sobre as ações que devem aí reduzir as desigualdades. Bora ver a reportagem. Morando em barracos e com uma renda que quase não dá para garantir a comida de casa. Essa é uma realidade antiga de milhões de brasileiros. Eliane está dentro das estatísticas de extrema pobreza. A senhora vive com quanto? Eu vivo com 91 real. Realidade compartilhada por outras famílias que moram por trás do condomínio Irmã Dulce. Gente que luta por uma moradia como dona Lindalva. Com a chegada da neta, agora são cinco pessoas que moram aqui neste barraco e dependem exclusivamente da aposentadoria de dona Lindalva. Aqui eles não têm assistência nenhuma do governo e também moram em situação bastante precária. Mais ninguém trabalha aqui, só eu. Como é que faz para sustentar essa família? A gente dá um cheiro, né? A gente é ali, vou catar, já é o dinheiro que serve, porque o domínio especial, ele gasta muito com calça descartável, remédio, né? E a gente não tem condição, não. Eu mesmo não tenho condição, não. Em 2016, essa realidade atingia 42,2% dos paraibanos, totalizando 1 milhão 688 mil moradores nessa condição. Já no ano passado, esse índice caiu 2,5%. Foram 100 mil paraibanos a menos em situação de pobreza. Em contrapartida, houve um leve crescimento de 0,2% na extrema pobreza. O índice passou de 10,7% para 10,9% em um ano, atingindo 436 mil pessoas. Foram 8 mil paraibanos a mais, vivendo com no máximo R$ 180,00 por mês. Os índices servem para orientar os gestores sobre a necessidade de políticas públicas. Especialmente para os agentes públicos formularem diagnósticos e, a partir daí, elaborarem políticas públicas, políticas econômicas, visando a melhoria da qualidade de vida de suas populações. A queda no índice de pobreza colocou a Paraíba como o segundo estado do Nordeste, com o menor número de pessoas vivendo nessa situação. Mesmo assim, os índices são elevados. Para as famílias em situação de vulnerabilidade social, resta apenas a esperança de serem vistos. Infelizmente,